Mas, de uns 5 anos pra cá, eu decidi realmente abraçar a causa mesmo e montar uma dupla setaneja, já com unha, mas também era uma coisa paralela, mas decidi levar a sério mesmo. Daí, quando eu conheci o Raí, foi a primeira música que eu apresentei pra ele. Eu falei, Raí, como ele faz primeira na dupla, eu achei que ficaria muito legal a minha música, a qualquer lugar, na interpretação dele, e assim foi. Raí, a primeira voz. Isso. É isso aí. O melhor também, claro, também. Na verdade, tem algumas músicas que eu faço primeiro, já tive outras experiências. A gente tem muita política não, de fazer primeira voz e segunda não. E você via da música ou tinha outra profissão? Não, então, eu tinha minha vida paralela. Eu tocava no final de semana e fiz as famílias. Eu trabalhei muito tempo no supermercado, trabalhei em outros resumidos, já fiz de quase tudo um pouco já. Mas sempre gostei de música, né? Sempre toquei, até encontrou a Leone e estou tocando a carreira. Dizem que pra música essa experiência de vida é fundamental. É verdade. Com certeza. Com certeza. O início, né? Tocar em barzinhos, em festas menores, ajuda muito, né? A pessoa chega num sucesso, vamos dizer assim, né? Ter essa base é importantíssima. O disco de vocês, Ao Vivo, em Minas Gerais. Foi gravado ontem. Bom, esse foi uma captação de vários shows nossos. Ah, vários shows. Na nossa região, principalmente, para o sul de Minas, né? Onde a gente já é mais conhecido, né? Mais popular. Então, foi uma reunião, claro, que tem toda uma preparação com o público, né? Músicas inéditas, o pessoal não conhece, então tem toda uma preparação. Acaba que passa uma música mais vezes. Coisa que acontece com artistas já consagrados, né? Quando há uma gravação de um DVD, algum projeto maior, eles montam um show para a gravação daquele trabalho, né? Eu vejo que as composições, quase todas, a maioria de vocês, do Leone... Isso, isso. Bom, quando a gente conheceu o nosso empresário, que foi daí que, como se diz, a gente passou, saiu daquela dupla de barzinhos, né? Para um projeto mais sério. Ele gostou muito do nosso trabalho. A primeira coisa que eu fui é mostrar as músicas para ele. O Raí também compõe, inclusive, tem uma faixa no CD que é dele, né? Que chama Volta Pra Mim, que é uma música muito bonita. Para mim, eu considerei uma das mais bonitas do CD. E a gente mostrou para o Leandro Moretti, que é o nosso empresário, mandou um abraço, ele está aqui nos bastidores. E ele agradou muito do trabalho e decidiu fazer um CD todo autoral. O primeiro CD foi todo autoral. E esse agora a gente já tem uma... Como diz, foi um presente para a gente, né, Raí? Com certeza. Que é a música Doce Insere, que é do nosso amigo Nil Bernardes, que é um compositor nosso... E é dele cada uma gente. Isso, participa com a gente. É uma música que, inclusive, foi sucesso na voz de Leandro Leonardo, né? Eu não sei de onde vem... É uma música linda, né, Raí? Bonita demais. E ele cedeu gentilmente para a gente essa música e ainda faz participação com a gente. É... Bom demais. Perfeito. Bom, dentre as outras músicas do disco, qual podemos ouvir agora, acompanhar vocês? Olha... O cara tá legal, hein? É, tem uma levadinha bem legal, é bem animada, é bem atual, bem pop, né? Hoje o sertanejo não tá nem mais no universitário, hoje o sertanejo é bom, né? Então essa é o cara. Isso foi, isso foi de tudo. Vou oferecer a pro Fernando, ele é o cara. É o cara. Vamos lá? Vamos ficar sendo o cara agora. Vamos lá? Vamos lá. Não sou ninguém sem você, meu bem, tô louco pra te dizer que eu não sou ninguém sem você, meu bem. Tô louco pra te dizer que eu tô gravado em você. Gente, ficou um amor, gente, vai. E aquele cheiro de amor que não saiu do ar, senti que era diferente. Fiquei gravado em você, mas eu decidi esperar o sinal. Alguma pista pra saber se você estava afim. Aconteceu afinal. Já me disseram que você não para de pensar em mim. Mandaram me dizendo por aí que você me achou, cara. E quando chega a brincar tudo em mim, seu coração até dispara. Não sou ninguém sem você, meu bem, tô louco pra te dizer que eu não sou ninguém sem você, meu bem. Não sou ninguém sem você, meu bem, tô louco pra te dizer que eu tô gravado em você. Eu tô gravado em você. Eu tô gravado em você, meu bem, tô gravado em você. O DDD lá é 35, tá? Sul de Minas. E, bom, foi uma recomendação dele, uma preocupação. Ele que é aqui, né, da Grande São Paulo, mas tem negócios lá na cidade também. E decidiu montar o escritório lá. Hoje a gente também tá representado aqui em São Paulo. Temos o escritório da Marge Martoni. Daqui a pouquinho ele me passa o telefone, né, Ray? É isso aí. Também tem os sites, né, Ray? Isso. Tem Twitter, tem blog, a gente tá bem atualizado na internet. Então, assim, até o momento a gente já tá ainda sediado, mesmo em Lavras. A gente viaja muito, mas o nosso porto seguro é ali ainda. Mas a gente, se acontecer, se a gente tiver que vir pra São Paulo, pelo menos pra nós aqui vai ser um prazer muito grande. A gente adorou aqui em São Paulo. Bom, disse que cada canção, cada música, são também uma pequena história. Próxima música agora, tem alguma história? A próxima agora é a Só Uma Noite? Só Uma Noite. Ah, Surreal. Surreal. A equipe nossa aqui fica ajudando, né, Fernandes? Eu? Sim. Bom, a Surreal, na realidade eu sou, eu admiro muito o trabalho da Paula Fernandes. E, além de muitos artistas já, por exemplo, da época de Ouro, do sertanejo mesmo, né, que é o Milagros é rico, o Chipei Varaná, a gente admira muito o trabalho deles. Mas os artistas novos agora, Paula Fernandes, o Vitor Evel, o Bruno Marconi, que a gente admira muito, é, ela, no meu ver, ela veio com uma história diferente, sabe, uma, tinha muito só aquela, né, muita coisa agitada, muito agressiva, ela veio com uma, com uma, um jeito de compor mais suave, mas, e isso me, como diz, me tocou muito. E um dia, aí em casa, lá, sozinho, tocando violão, essa música, eu acho que, agradeço a Deus, né, por essa composição, essa música foi chegando, foi aparecendo, assim, pra mim, e o pessoal a admirava muito, inclusive tem uma possibilidade futura dela, né, fazer parte de uma novela, né, Raíl? É isso aí. E, bom, eu agradeço a Deus, sabe, eu acho que todo dom vem de Deus, então eu agradeço a Deus, e é por aí. Vamos à música. Vamos lá, do Surreal. Linda, bebe tão suave, flor de amor, morena, olhos de luar, brancando a noite tão serena, moço de fruta, madura, doce, feito mel, quero provar seu peixe e te levar pro céu, Música. 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 Música.